Recentemente, foram registados mundialmente casos de telemóveis que explodiram durante o uso. Uns, enquanto os utilizadores falavam durante o carregamento da bateria, e outros durante uma sobrecarga. A TV Surdo foi a rua a compreender que entendimentos as pessoas têm sobre o uso de telemóveis. Na verdade, nunca aprofundei muito, mas eu muitas das vezes já vi telefones que usam a carregar, a bateria costuma encher, fica um pouquinho inchado, aquece muito durante o uso. Não sei, não sei. Estou num momento busy, ou tenho que carregar o telefone, mas por aí costumo fazer isso. Especialistas alertam para erros que as fábricas de telemóveis podem cometer. Por exemplo, recentemente, uma grande companhia teve que rever a sua mais recente linha de telemóveis por apresentarem defeitos na bateria. Uma vez, foi descoberto nas investigações que começaram a fazer, que o próprio processador dele não tem algo para arrefecer. Os telefones são divididos em três categorias. A alta classe, que seria o telefone iPhone. A segunda classe, teremos o Samsung, Nokia. E a terceira categoria, temos o Xiaomi, Lenovo também, lá presente. Então, a primeira classe, apresenta todas as características conformes para o telefone funcionar, que seria o iPhone, porque tem um processador capacitado e uma bateria para o seu environment. Mas na segunda categoria, conseguimos encontrar algumas dificuldades, como o Nokia e o Samsung. Felizmente, não tivemos qualquer caso do género em Moçambique, mas o especialista deixa algumas dicas que devem ser consideradas quando se compra um telemóvel. Nós temos que ter certeza que a bateria é genuína do telefone e que não estamos a usar uma espécie de carregador vendido no mercado negro. E o que devemos evitar quando usamos um telefone celular? Não falar o telefone enquanto estiver a carregar. Não usar o telefone debaixo do sol. Não bater com o telefone na parte de trás, porque pode criar uma racha na bateria. O lítio-íon que está dentro da bateria é muito sensível ao contato externo. E pode inchar e também explodir. Moçambique está na posição 195 na lista dos países que mais possuem telefones celulares no mundo. Esta lista é liderada pelo Macau.